E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um vídeo de Marvel Super War. Este meu vício, se você também tá viciado em Marvel Super War, não esquece que tem o link da playlist no topo da descrição, clica no livro e você assiste todos os vídeos. A gente passou por todos os heróis, inclusive o tão pedido Homem-Aranha. E hoje a gente vai jogar com um novo personagem Ghost. Por que novo? Porque já faz um tempinho que lançou, né? Eu tô demorando um pouco pra trazer esse vídeo, porque eu estava viajando, eu queria trazer o Miranha antes, né? Já que o pessoal pediu muito Miranha. Então hoje, vamos de Ghost, que é esse boneco lançamento aí, bem legal. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante, porque ela tem umas skills a princípio simples, mas a passiva dela deixa tudo um pouquinho mais complexo. Então a gente vai estudar skill por skill, certo? A gente vai começar estudando o Blink dela, que é a primeira habilidade dela, a habilidade número 1 aí. Como vocês podem ver, tem um range altíssimo. Ela vai arremessar um disco e você vai conseguir reativar essa habilidade. Ela vai se teleportar pra frente, né? E vai dar dano no caminho dela. Nossa, Patife, simples até, né? Simples. Só que vocês perceberam que nesses lobos ficou tipo um negócio ao redor da cintura deles. Então, ó, perceba, tá vendo? Aquilo ali é a corrosão quântica, né? Aquilo ali, aparentemente, ele fica distribuindo dano no seu adversário. E por que isso é importante? Porque quando você dá o hit básico, ó, tá vendo aquela bolinha ali, ó? Essa corrosão quântica explode e você dá um bônus de dano. Esse é a primeira skill da Ghost, tá? E a gente vai pra segunda skill, que é bem legal. Ela fica invencível e você consegue atravessar tudo. Como assim? Então, vamos lá, ó. Joguei aqui um negocinho, me teleportei, bati, fiquei invisível, atravessei e bati de novo. Se ligou qual que foi a fita ali? Então, você consegue atravessar os adversários e não só os adversários, você consegue também atravessar paredes, o que é bem interessante. E assim que você atravessa a parede e passa por algum adversário, né? Por alguma criatura, você deixa de novo aquela corrosão quântica, que é aquela bomba. Vamos tentar ajudá-la na bot lane, talvez. Ai, não devia ter usado esse negócio tão cedo, não, mas eu vou tentar mesmo assim. Vamos ver o que acontece. Bom, é isso que a gente faz. Bem resumo da ópera, é essa a nossa habilidade aí que vocês acabaram de ver, certo? Aí a gente vem, a gente tem o TP, a gente atravessa o cara. E qual que é a dificuldade maior disso aqui? Já vou explicar o campo de invisibilidade que é a próxima skill. Uma parada bem complicadinha dessa skill, no final das contas, é que... Você tem que esperar o seu clone vir pra você, ó. E quando ele vem, ele sai distribuindo dano, tá ligado? Então você atravessa, né? E quanto mais pessoas você atravessar, melhor. E no final, o seu clone vem até você distribuindo dano. É isso, não tem grandes segredos não, tá ligado? Esse é o boneco. Você atravessou, marcou o cara, bateu. Se você não bater, o seu clone vem até você e distribui dano. Essas são as duas skills básicas da Ghost, certo? E aí a gente vai daqui a pouco pro campo de invisibilidade. Que é uma skill bem legal também, eu tenho certeza que vocês vão gostar. É bem divertido, eu já vou conseguir usar ela agora no grau aqui, certo? Você vai começar ficando invisívelzinha aqui, ó. Já joguei o negocinho, pum, já bati. Joguei o meu campo invisível, apanhei pra cacete, dei hit nos caras e vou fugir, eu tô invencível mesmo. E isso que é o negócio, foi tudo muito rápido. Nem expliquei o campo de invisibilidade pra vocês, mas eu só queria afastar esses três caras da nossa torre, porque era um problema, certo? Mas a gente vai de novo, dá mais uma pressione... Corri porque tava feia a coisa. Vambora, vamos voltar lá pra base. Enfim, o campo invisível dela é muito legal, mas ele também tem uma característica que talvez eu não consiga nem explicar em partida pra vocês. Mas vamos lá. O campo invisível, aquela bola que surgiu ali do nada, ela fica invisível lá dentro. A habilidade vira um dash, então você consegue usar pra, além de ficar muito mais rápido você, né, se jogar em cima do seu adversário. Nossa, nossa, mandou pro boneco errado, velho. E você consegue dar um dash, mas qual que é a característica? Aquele campo dura por alguns segundos, se não me engano é três segundos, alguma coisa do tipo. Mas a cada um minuto e meio daquele campo, se você entra e sai dele, né, se você sai dele e volta, no caso, né, Refraseando. Se você coloca aquele campo invisível e você sai dele e entra de novo, depois de um segundo e meio, você volta o cooldown dele. Deu pra entender? Eu não sei. Mas enfim, em resumo, aquele campo de invisibilidade você consegue esticar ele, tá ligado? Essa é a parada. Vamos dar uma limpada na wave de minion. Beleza, a gente conseguiu agilizar aqui. Eita, que bravíssimo, hein? Ó, mandei o campo, tô invisível, ele não vai me ver, certo? Ah, mentira, que fugiu boa. Pegou. Nice time, nice time. Distribuiu o dano, mas não vou pra cima dela não, foi só pra dar um sustinho. Vou dar uma força lá na botilha ainda mesmo, que é o caminho. Enfim, então é isso. É meio complicado, é um boneco com bastante mecânica, e até é bom que eu já faça esse boneco hoje. Pra lembrar vocês que, assim, né, o combo que é o jeito mais, né, sensato de você jogar um mobinha desse, pra você ter melhor desempenho, é você focar em algum personagem, tá ligado? É o melhor jeito de você jogar moba, é assim, é você tendo foco num personagem que você está bem e tal. Esses vídeos, eu pego o personagem, faço umas partidinhas de teste, né, tento entender mais ou menos as mecânicas que funcionam em partida, não só voando treino, mas eu tento fazer umas partidas pra entender o que eu posso fazer com a mecânica desse boneco, necessariamente. Retreato! Dei muito, nossa, errei muito. Opa! Então, assim, ela tem um escape legal, bom, voltando. Então eu pego o meu boneco, o boneco, né, eu movo o boneco aí. Um turreto animais foi destruído. Rampage! Um herói de alívio foi derrotado. Double KO! Nossa, mentira! Como o formiga não morreu, velho! Nossa, eu formei muito, eu forcei muito a play ali, vocês viram? Tipo, eu ficava indo e voltando, toda hora deixando ele com desgaste quântico e tentando irritar ele, mas puta, deu muito errado. Nossa, que merda, velho! Nossa, mano, ele tancou muito, irmão, ele tancou muito, isso é um problema gigante, mas tudo bem, a gente tá avançado no top, é só o bot que tá dando bastante dificuldade, os caras perceberam que além que a gente tá com mais dificuldade mesmo, tão abusando aí da play, né, na por aqui. Ataca! Boa, mano! Vambora! Nosso top tá carregando horrores! Eita, as mosquinhas tão por aqui, hein! Eita, as mosquinhas tão por aqui, hmmm? People exploited me. Now, I didn't exploit him. Hmm. Retreat! Retreat 1 no adversário, eu não tinha entendido essa skill ainda, até porque o jogo está todo em inglês, você escuta bastante também. Um alívio foi destruído. Estou expulsando você! O Ghost Attack é o que me mantém atrás. Um alívio foi derrotado. Um alívio foi derrotado. Um alívio foi derrotado. Um alívio foi derrotado. Você não conseguiu me. Encaração! Não vai dar não. Ela foi derrotado. Agora o Ghost Attack querendo jogar. Nossa, moleque! Que jogada maravilhosa! Rapaz, eu tô muito machucado. Rapaz, eu tô muito machucado. Rapaz, eu tô tendo que me concentrar aqui, porque tá difícil demais. Assembleia! O escape é muito maneiro, né? Porque ela vai atravessando as paredes, velho. É muito legal, mano. Mas é bem difícil, como vocês podem ver. Ainda mais que tá uma partida aqui boa, equilibrada. Os caras jogam bem. Meu time tá tentando expletar as lanyes pra aliviar um pouco a pressão. Mas tá foda, velho. Corre pra base logo. Rapaz, a gente tá na nossa última torreta ali. Nossa, os caras tão arregaçando a gente, velho. A gente tá com mais skill, na verdade. O problema é de não ter comunicação só, agora que vai... Não, calma aqui. Não, tá maluco. A gente tá jogando melhor com os caras, velho. Ó, aí saí, voltei, entendeu? Ele volta o cooldown. Vocês conseguiram ver? Eu sou rápido, então o Homem-Formiga não consegue. Eu consigo pôcar ele. Mano, deixar os caras colar em nós, velho. Puta vida, mano. Lá, cara, a gente ainda tá na frente, tá ligado? Eu queria saber quem do meu time tá tão forte assim que a gente não tá conseguindo segurar os malucos. Mas tudo bem. É isso aí, mano. Essa é a pressão que o meu time precisa colocar. Talvez a gente consiga empurrar agora essas torres. Mano, eu tô mal porque eu não consegui farmar minha jungle porque eu fiquei pulando muito nas lanes, né? Mas enfim, o ideal é quando você tá fazendo jungle é você ter um pouco melhor, mais de timing, né? Eu não costumo jogar de jungle. Minha função que eu mais jogo é top. Inclusive, eu tô defendendo o vídeo de Capitão América, que é um personagem que eu tô gostando bastante de jogar. E eu sei que vocês gostam bastante dele também. Então, enfim, vai ser um personagem que eu tô ansioso pra trazer. Um, enfim, vai ser um personagem que eu tô fazendo. Boa. Boa. Tá rolando. Vamos com calma. Vamos com calma. Atenção! 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 O inimigo de uma ação! Agora o Kuro vai derrubar! Agora você vai derrubar! Atenção! 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 O inimigo de uma ação! Eu acho que é o mais forte do time dos caras, se eu tivesse visto, eu não teria encarado, não, mano. Ai, que vacilo, viu, velho? Mas talvez ainda dê chance. Não, o problema é assim, a gente tá com dois problemas muito grandes lá. O Homem-Formiga, ele tá mediano na partida, mas é um boneco muito forte, né? O Blade tá muito forte. Mas foi soladíssimo agora. Nosso top laner ali tá absurdo, velho. Nem sei que boneco é esse, meu irmão. É o Executivo. Nossa, ele tá sozinho. Ah, não. O Homem-Formiga joga bem, velho. Nossa, vou tentar chegar neles ali. Se eu conseguir, talvez eu consiga levar essas duas kills pra casa. Precisa limpar o mid. Boa. Cara, dá pra gente levar os dois, hein? Sim. Eu nem usei... Hum, tem que pegar aqui no mid aqui, ó. Não lascou. Boa. Agora tem que pegar o demonhão. Eu vou explitar eles, eu vou tentar soltar esse bicho aqui no top. Deixar ele crescer, eu vou tentar ajudar aqui, velho. Deixar ele crescer, eu vou tentar ajudar aqui, velho. Nossa, que time difícil. Os caras querem desistir a todo momento. Eu vou tentar segurar aqui um pouquinho, a gente precisa segurar a mid lane aqui. Talvez dê. Agora, vai. Tem um, tem um... É agora. Ele tem que colar lá e levar, velho. Ataque, ant-man. Vai escorver ele. Nossa, não. Ataque, enemy base. Atenção. Tch. 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 O nosso top tá segurando ali do jeito que dá, velho. Nossa, como eu queria ter um TP agora, mano. O pau tá comendo lá na base dos caras, velho. Eu consegui arrancar um deles atrás de mim ali, que foi o Blaze, mas ele deu o recall. Um herói alívio foi derrotado. Eu tinha que tá lá ajudando, velho. Talvez eu consiga empurrar aquela top ali. Eu vou empurrar a linha do top. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo. A minha formiga tá lá. Eu preciso, mano, eu preciso caprichar na limpeza aqui e puxar os Minions, velho. Vamos ver se rola. Vai se lascar. Tá entrando em pau-wave. Ih, 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 ih. Tá, que backdoor lindo, moleque. Vambora. Uh, que partidão, velho. Meu time tentou dar, 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 dar surrender duas ou três vezes, mano. Foi ele mesmo. Jogou o fino. Bom, consegui passar o mínimo. Tem muita técnica mais profunda pra aprender com a Ghost. Ah, nível 25, que lindo. É, foi uma partida bem, bem, bem difícil mesmo, mas foi muito legal. E eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido uma boa, mano, 20 minutos de uma partida do, 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 mano. Que backdoor, velho. Que backdoor maravilhoso, mano. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like se você gostou. Mais um partidão. É, tamo junto. Obrigado a todo mundo que assistiu, isso é incrível. E a playlist pra caso você queira mais Marvel Super Heroes tá aí no topo da descrição. É nóis, um beijo, tamo junto e tchau. Tchau. Tchau.